Aos 15 minutos após o escanteio cobrado por Christian Zig, o estreante Dean Richards de cabeça colocou o Tottenham na frente do poderoso Manchester United. 10 minutos mais tarde, Gustavo Poirier serviu Les Ferdinand para aumentar a vantagem. 2 a 0 Spurs. Antes do intervalo, novamente o uruguaio Poirier. Agora ele cruzou na cabeça de Christian Zig, 3 a 0. Mas no segundo tempo, a história foi outra. No primeiro minuto, Anne Cole de cabeça aproveitou o cruzamento de Gary Neville e descontou, 3 a 1. 13 minutos, escanteio cobrado por David Beckham na cabeça do zagueiro francês Laurent Blanc, 3 a 2. 27 minutos e mais uma perfeita jogada aérea dos Diabos Vermelhos. Gol de cabeça do matador holandês Rudivan Neustelroi, 3 a 3. Mais 4 minutos e foi a vez do argentino Verón também deixar sua marca. Vira-vira do Manchester, 4 a 3. E ainda sobrou tempo para Beckham fechar a histórica goleada com um golaço. Manchester United 5, Tottenham 3.